Música O termo ferida é denominado como uma solução de continuidade da pele. Para a gente caracterizar uma ferida, a gente pode caracterizar desde um simples arranhão até as lesões mais graves, as lesões mais complexas, que são as lesões mais profundas que acometem outros tecidos, podendo chegar até o osso. Os tipos de feridas, eles vão desde aqueles mais conhecidos como aqueles menos conhecidos. Nós temos as radiodermites, que talvez no nosso meio não seja tão conhecida, que são aquelas ocasionadas pela radioterapia. Temos as lesões por pressão, que são aquelas lesões que o próprio nome já diz, a própria pressão do corpo em contato com uma superfície rígida, que ela acaba ocasionando uma lesão. Essa lesão por pressão, ela tem vários estágios. E aí a gente vai caracterizar dependendo do tecido acometido. Temos aquelas lesões cirúrgicas. A lesão cirúrgica, a cirurgia por si só, ela já faz uma lesão. E ela pode ser uma lesão simples, que ela não precisa de uma intervenção. Ou ela pode evoluir para uma complicação. E essa complicação vai precisar de uma intervenção, de alguns cuidados. Nós temos também o pé diabético, que também é uma lesão neuropata, aonde a gente tem que ter alguns cuidados, né? Dependendo do tecido, de como essa lesão ela está, qual é a característica dessa lesão. E aí a gente vai ter que tomar os devidos cuidados. Temos as úlceras vasculogênicas, que elas são divididas em úlceras venosas, arteriais e mistas, né? Quando pode englobar as duas. Temos as feridas neoplásicas, que são as feridas oncológicas. E aí também vai determinar o grau da ferida, né? Dependendo do estadiamento. Temos as lesões ocasionadas pelas queimaduras. Temos também as skin tears, bastante comum no idoso, que tem a pele mais sensível e friável. Eu sou a Daniele Freschi, enfermeira e estomaterapeuta da Clínica Epiteli. Falei nesse primeiro vídeo sobre o que é feridas e os tipos de feridas. No próximo vídeo nós falaremos sobre os principais tratamentos de feridas.